O centro de vacinação contra a Covid-19 que fica na Universidade Católica de Pernambuco é um dos locais disponibilizados no Recife para a imunização do público infantil vacinação que agora abrange outro grupo, incluindo todas as crianças com 11 anos de idade O município está recebendo novas doses da Pfizer pediátrica que é a Pfizer que vem sendo utilizada nesse público de 5 a 11 anos Além do novo grupo, crianças com doenças neurológicas, distúrbios de desenvolvimento como síndrome de Down e autismo e também indígenas, já estavam sendo vacinadas como a pequena Maria Fernanda de 6 anos de idade Tu gostou de tomar vacina? Sim Doou alguma coisa? Não A gente esperou tanto por essa vacina, mas até que enfim chegou, graças a Deus, a primeira dose Uma novidade que a gente tem aqui em relação à vacinação é essa sala aqui, a sala de recriação porque depois que as crianças tomam a vacina, elas ficam aqui nesse espaço esperam 20 minutos e ficam em observação O avanço no plano de imunização só foi possível com a chegada de 60 mil doses da Pfizer a Pernambuco De acordo com a secretária, a expectativa é pela chegada de um novo lote em breve o que possibilita a inclusão de outras crianças Existe uma previsão inicial de um calendário do Ministério da Saúde de envio semanal de doses A princípio as doses tem vindo em menor quantidade, mas a partir de fevereiro, março esse volume vem aumentando, vai aumentar e aí a gente com certeza vai conseguir fazer esse avanço de faixa etária para as crianças O agendamento já está aberto no site conectarecife.recife.pe.gov.br